Cidade presa ao mar Nas ruas que subiam, nas ruas que paravam As idades que eu fui cantada O que não sei dizer, pois tanto já pensei Que a vida não quis ver, o muito que deixei A tua catedral marcou-me ao pé do céu E por isso o teu sonho morreu Cidade das três pontes paradas Sobre este coração ausente Cidade feita em pedra e sonho de areal Onde cada silêncio é o sol Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver a tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade Cidade onde eu achei A força de me dar Jardins onde estudei com olhos de brincar Nevoeiro a marcar o medo da distância Nas frases de guardar a infância Cidade de outra gente Futuro de outra cor Angústia onde a semente cresceu E não deu flor Se volto que me assombra É sentir o regresso Que me dói Que há uma sombra que eu peço Cidade das três pontes paradas Sobre este coração ausente Cidade feita em pedra e sonho de areal Onde cada silêncio é o sol Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver a tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade Cidade feita em pedra e sonho de areal Onde cada silêncio é o sol Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver a tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade 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 Cidade